O balão é da turma da colina, é um pião de 24 metros. O balão é da turma da colina, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. Bom, parece que agora vai. O balão é da turma, é um pião de 24 metros. Abre a mão! Vai, Elião! Deixa aqui... Solta, caralho, solta! Solta, solta! Vai, caralho! Abre a mão! Cri a mão! Abre a mão! Abre! Ta mão! Abre a mão! A ver a garotinha! A ver a garotinha! A garotinha! Que pariu, hein? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Mano, banha! Caralho! A polinha, vamos para a polinha! Cof! 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 Severinha, o gerente dando a deslato! Cof! 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 Tô bonita! Quero agradecer com ele! Cof! 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 Fiquei lá há muito tempo. Vem, Claudinho! Peraí, pelo amor de Deus! Vem, Carlão! Vem! Vem! Aqui da canta que você desolva. É! Aparada! Fica aí! Tchau, tchau.